Qual o motivo da morte do Ian lá em Hidrolândia? Tanque, olha o tanque, passa nada, hein? É o cara. Porque mata o meu cavalo. Guerra de alerta mais uma vez em cima dos fatos. Policiais militares da Rotam, do estado de Goiás, receberam informações a respeito de elementos faccionados. Esses elementos estavam agindo na cidade de Goiânia e no entorno. E ao cometerem os crimes, eles filmavam, faziam imagens da crueldade que eles praticavam. Tanque, olha o tanque, passa nada, hein? É o cara. Após acontecido um homicídio na cidade de Hidrolândia, aqui na região metropolitana de Goiânia, no dia 12 desse mês, equipes do batalhão de Rotam, um compartilhamento de informações com a Agência Central de Inteligência da Polícia Militar de Goiás, teve notícias desses indivíduos que praticaram esse homicídio já na cidade de Aparecida de Goiânia. Equipes foram checar as informações e conseguiram apreender um menor de idade, 16 anos, bem como prender um maior de idade também envolvido nesse crime de homicídio. Com os dois elementos, os policiais encontraram uma arma de fogo, um revólver calibre 38, e também uma faca que eles usavam para poder machucar mais, para mostrar toda a crueldade às suas vítimas. Inclusive, essas armas foram utilizadas no último homicídio praticado pelos dois elementos. Tanque, olha o tanque, passa nada, hein? É o cara. Quantos anos você tem? 19. Data de nascimento? 2 de 12 de 2002. Qual o motivo da morte do Ian lá em Hidrolândia? Porque ele matou meu cavalo de herança que eu ia falar, você deixou o crime. Que dia você cometeu o crime? Sábado, dia 12. De qual mês? Do 3. Quem participou juntamente com você? Por mais duas pessoas. Quais são as pessoas? Corujinha, Josué. Vocês utilizaram qual tipo de arma? Uma faca e um 38. Vale destacar que esse homicídio foi a manda de facção criminosa. O menor envolvido nesse crime de homicídio foi apreendido há dois anos atrás por ter cometido um fato análogo a latrocínio na cidade de Anapos. Esse menor com outro menor mataram um sargento da Força Aérea Brasileira e subtraíram um celular de 110 reais. Mas se aproveitando da frouxidão das nossas leis, esse indivíduo continuou praticando crimes. Exemplo disso é esse homicídio agora. O menor vai ficar apreendido pelo mandado de busca e apreensão que havia contra ele e o maior pelo tráfico de drogas e também pelo homicídio praticado. Defe alerta! Se o bagulho é louco, sempre vem o troco. O tanque, olha o tanque, passa nada, viu? É o cara.